Saudações a todos, Gachô! Dando continuidade a essa série de vídeos sobre acupuntura, tratando sobre os pontos, algo tão importante para nós acupunturistas. Hoje eu gostaria de tratar de um tema e falar para vocês por que muitos pontos tradicionais de acupuntura não funcionam durante o tratamento. É fundamental, sabemos, que muitos pontos tradicionais que são indicados para sintomatologias específicas ou patologias, para dores, em alguns momentos você que é acupunturista deve ter lembrado das suas aulas ou ter mesmo pego um livro e lido algo que dizia esse ponto é bom para dor de cabeça, esse ponto é bom para problemas gástricos e você foi lá, executou a acupuntura, fez mocha e não obteve o resultado almejado e desejado. Por que será que isso não aconteceu? Então, retomando um pouco do que eu falei nos vídeos anteriores sobre o conceito de Tsubô, de pote, de jarro e até mesmo o conceito de ponto vivo, com aquela ideia lá de portão ou portal, isso pode esclarecer para a gente por que muitos pontos, às vezes, não funcionam. E a acupuntura japonesa tem isso muito claro. O ponto para funcionar realmente dentro da acupuntura, ele precisa estar vivo, ele precisa estar pedindo o tratamento e precisa exigir uma técnica específica. Então, nós como acupunturista precisamos ler isso através da palpação, precisamos perceber isso na hora de realizarmos o diagnóstico, seja o fucuxim, o diagnóstico pelo rara, pelo abdômen ou o miacuxim, o diagnóstico pelo pulso e através dessas percepções estáteis, identificar o que aquele ponto está precisando. Ele precisa de calor, de mocha, ele precisa ser tonificado, ele precisa ser dispersado, sedado com alguma técnica de manipulação, o que que esse ponto precisa. Mas antes disso, você precisa encontrar esse ponto vivo. E para encontrar esse ponto vivo, você necessita ter uma sensibilidade tátil, aonde você possa perceber essas depressões, esses endurecimentos, essa parte na pele onde você desliza a mão, você vai ver que em alguns pontos o dedo gruda na pele. Então, quando você encontra esses pontos que estão pedindo o tratamento e executa a técnica particular, específica, necessária para aquele ponto, você vai perceber que você vai conseguir bons resultados. Por isso que muitas técnicas de acupuntura, indicações, por exemplo, eu vejo muita gente falar, ah, está com dor de cabeça, coloca o Gokoku, o mestre da cabeça, que é um ponto que em geral trata essa parte da cabeça. Mas se esse ponto não estiver ativo naquele momento, você não vai conseguir o resultado almejado. Então, é fundamental desenvolver essa sensibilidade tátil e perceber esses pontos, porque nós sabemos que existe um ciclo de circulação do que dentro do corpo. E pela palpação, pelo toque, você vai identificar quais desses pontos estão mais ativos naquele momento que você vai executar o tratamento e assim você vai conseguir bons resultados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas redes sociais. Cachorro!